Foi nesta esquina, no bairro 11 de maio, na zona sul de Manicoré, que este casal e dois filhos se envolveram em um acidente de trânsito. De acordo com testemunhas, o acidente foi por volta de uma da tarde do dia 18, quinta-feira da semana passada. Foram socorridos e levados ao Hospital Regional Dr. Hamilton Maia Cidade. O pai fraturou a perna esquerda e Simon, filho de seis anos, fraturou o braço esquerdo. Deixaram a gente numa sala lá, né? Aí a gente ficava lá por um tempo, aí depois engessaram o meu esposo, o pé dele e o do meu filho nada. Passou-se primeiro, segundo, terceiro, quarto dia e nada. Nada de coisa, de resolver nada. Antes de Simon passar por procedimento médico, até a noite de sábado, a mãe afirma que o filho estava bem, conforme mostra nas fotos e vídeos que ela mesma fez com o próprio celular. O doutor vai lá e fala que era para levar o meu filho lá na sala para poder fazer o procedimento para poder coisar os ossos dele. Quando chegou lá, aí começou a coisar e ele disse que ele ia botar anestesia, só que eu não sabia como era essa anestesia, né? Ele falou, não, mãezinha, ele vai dormir só um pouquinho, mas malo a malo. Eu falei, meu Deus, quando eu olhei para o pé do meu filho, já estava branco. Quando eu toquei no coraçãozinho dele, já estava, já tinha parado de bater. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, olha o pé do meu filho, como é que está. Aí ele pegou e parou de coisar. Foi quando o doutor disse que olhou para a boca dele e estava meio rocheada. Foi quando eles começaram a puçar ele, tentando reanimar, isso, reanimar ele. E aí depois pediram para eu sair da sala e eu não queria sair, né, que eu não tinha como deixar ele lá. Aí já foram puxando ele, já foram metendo oxigênio. Sendo que o meu filho, eles não perguntaram na hora se o meu filho tinha caído ou se o meu filho tinha comido, se o meu filho já tinha sementado, se estava de barriga cheia, porque é uma cirurgia, ela não se faz assim. Ou então qualquer coisa que for com anestesia, a gente não faz dessa forma, né? Inconformados com a morte do filho, os pais pedem justiça. Porque a morte do meu filho não vai ficar barata, não vai ficar barata, não vai ficar dessa forma não, porque fizeram jogar meu filho e meu esposo por quatro dias lá na cama e não estavam nem aí, dava o remédio, a gente perguntava qual era o remédio, né? A direção do hospital informou a nossa equipe que está apurando os fatos para se pronunciar em momento oportuno. Disse ainda que está colaborando com os familiares.